Marcelo Mansfield! Eu vou preparar para receber esses caras que vieram de Nova York para gritar na nossa orelha, Marcelo Mansfield! Biohazard! Bobby! Bobby! Come on! Come on! Hi, man! Hi, man! Yeah! Biohazard, pessoal! Ao vivo! Yeah! What's up? Vamos lá! Estamos também, além do Biohazard, com um bapho que vai servir de tradutor para o meu péssimo inglês. Mas que eu saiba o Billy fala português! Eu tento! Eu falo português mais ou menos! Nada mesmo! Mais ou menos! Eu tento falar inglês também, mas... Me também! É um desastre! Mas se eu falo inglês, eu falo português. Ok, ok, ok! Você fala inglês? O livro está na mesa! O livro está na mesa! O... O... O mug está na mesa! A noite! Hardcore! Hardcore! Yeah! Yeah! Vocês se formaram nos anos 80, no Brooklyn. Não? E hoje... Vocês estão fazendo um som que é referência no mundo inteiro, hardcore, pesado. Só que hoje, se eu for no Google hoje e digitar Brooklyn, olha o que aparece. Parece isso também. E isso também. Foi daí que vocês vieram? Eu não sei o que você está dizendo, mas eu sei exatamente o que você está dizendo. Ele disse, você sabe, Brooklyn não é Brooklyn. Mas tudo vida é diferente. Ok. Eu acho que é uma coisa ótima da vida. As coisas mudam. Infelizmente, o lugar onde nós crescemos é diferente do que nós crescemos. Ok. Não é o mesmo no New York. Mas ainda é New York. Vocês conhecem algum daqueles caras, amigos de vocês que passaram ali? Não? Vocês não conhecem? Não. Ok. Vocês já foram quase deportados do Brasil, não? Em 97? Nós não devemos falar sobre isso. O que aconteceu? Em inglês? Em português. Melhor que você. Quando a segunda vez o bairro vem aqui, e vem com amigos do Rio, e eles falam, tudo bem, tudo coisas, tudo bem. Vem aqui e não tem visa. Cash. Por trabalho. Ok. Ah, visto, visto. Quando tem show em Rio Federal, eles vêm aqui, vêm no meu quadro e falam, oi, trabalho aqui? Não, vai. Vai. Vai de Porto, Nova York. Você tinha só o visto de turista, só que vocês vieram tocar, ou seja, vocês vieram trabalhar com esse visto, não pode, vão embora. Eu queria perguntar como vocês conseguiram a proeza de ser deportado do Brasil, porque eu queria. É um sonho meu esse, depois vocês me explicam melhor. Eles nos disseram que não podemos voltar, e nós disseram que não está nos parando. a gente falou que ele não podia voltar, mas vocês vão conseguir para a gente. A gente mostrou, a gente sabia que vocês vinham aqui, então a gente levou a música de vocês para as ruas do Brasil. Ok. para assistir a reação das pessoas ouvindo. Não, não, não. Ah, isso é assustador, horrível. para quem gosta, para quem gosta é boa musga, só que não faz meu tipo. É muito alto, é muito louco, é muito... Daniel, a coisa engraçada é... A coisa engraçada é a sua família. A nossa família, nossos pais, eles eram os mesmos quando nós estávamos jovens. Ok. Então, não é bem, coisas diferentes para diferentes pessoas. Ele está falando que a coisa é que meus pais deles, de todos, eram a mesma coisa. quando eu ouvia, tinha a mesma reação. E onde que vai, estão fazendo show no Brasil, onde que vai ser os shows? Positivo, em São Paulo vai ser no Via Marquês. São Paulo no Via Marquês quando? Dia 15, sexta-feira agora, mano. Ok. Sexta-feira agora. Sexta agora em São Paulo no Via Marquês. Em São Paulo no Via Marquês, meu. Apresentação única em São Paulo. Vocês vão tocar mais aqui no programa? Sim, eu quero. Qual que vocês vão tocar? Vocês têm música em português, né? Em português, quer mais? Sim, a que vocês tocaram agora foi em português. Vamos tocar uma música antiga. Ok. Como tem uma música chamada Punishment? Ok. Aí você vai. Então eles vão tocar a Punishment, que é do primeiro disco que fez sucesso deles. Então agora é tarde e volta já já com mais Biohazard!